A região chamada Cracolândia, no centro de São Paulo, é um problema difícil de resolver. O governo estadual já tentou duas vezes, mas sem sucesso. Segundo os vizinhos dos usuários de drogas, a nova ação, agora feita pela Prefeitura de São Paulo, parece ser diferente, mais social. A retirada dos barracos na região já está em andamento. Eles são mais de 300 já cadastrados pela Prefeitura. Há três meses montaram barracos ao longo das calçadas da chamada Cracolândia e neles estavam vivendo sabe-se lá como. Com tranquilidade e muita conversa, a operação Braços Abertos começa a mudar essa situação com a remoção dos barracos e o encaminhamento dos moradores para cinco hotéis da região. Os barracos só eram desmontados com autorização dos moradores e depois que eles retirassem seus pertences. A gente priorizou esses pertences porque a gente tem a consciência que isso é tão importante para eles. Então eles podem levar o que eles acham necessário, o que cabe no hotel, o que não couber a gente pode guardar e depois eles podem vir resgatar. Vamos ver se não for aquela do escuro lá. Chegar no hotel depois de um mês, mandar a noite tudo para a clínica é forçado. Tá bom. Ao longo das semanas passadas, agentes da assistência social já haviam conversado com os moradores e explicaram o que seria esta operação que começou ontem e foi aceita por todos. Oferta de trabalho como varrição em dez praças com jornada de quatro horas diárias e auxílio de R$ 15,00 por dia, pago semanalmente. Curso de capacitação profissional de duas horas diárias oferecido pela Secretaria do Trabalho. Refeições no restaurante Bom Prato do governo estadual e atendimento aos dependentes de crack. E nesse período, nessa transição de saída dos barracos para o hotel, eles também vão adquirir posteriormente atendimento na área da saúde e aí a assistência também vai entrar, que é só uma nossa função, com documentação para quem não tem. Eu concordei porque, de certa forma, trouxe um benefício para a população aqui de rua. Eu acho que vai ser diferente pelo motivo dele estar dando uma assistência mais social. Durante toda a manhã, os secretários da saúde, da assistência social e de segurança urbana acompanharam a remoção das barracas e o encaminhamento dos moradores para os hotéis, onde foram disponibilizadas 400 vagas. A Natalina é assistente social, mas antes de mais nada ela é moradora desse prédio branco e ela testemunha diariamente tudo o que se passa aqui na chamada Cracolândia. E qual é a sua avaliação sobre essa operação aqui de hoje? Bom, essa operação, ela tem sido vista com bons olhos. A gente está acreditando que esta iniciativa, é claro que não dá para afirmar 100% que ela vai dar certo, mas do fato e do momento que estão atendendo essas pessoas como seres humanos, que têm direitos e que têm necessidade de um atendimento e de acompanhamento nesse atendimento, a gente espera que isso ajude a fazer um enfrentamento com o uso da droga, que é uma coisa muito difícil de se tratar.